olá moto youtuber espectadores para quem não me conhece meu nome é luiz correia para quem me conhece meu nome também é luiz correia estamos aqui na floresta o carro da raio aqui no fundo tive que vir aqui para instalar um eu vou virar a câmera aqui para instalar um luva de manopla sei lá o nome disso aqui peraí deixa eu virar a câmera então é a manopla da tiger muitas motos que têm aquecedor de manopla ela fica toda arregaçada a minha até que durou está com 54 mil quilômetros mas já está meio puidinha tal então para proteger eu encomendei da china este aqui ele é termo retrátil então este aquecedor de secador de cabelo não é para secar o meu cabelo mesmo madeixas minhas madeixas castanhas não como chama madeixas como chama isso aqui grisalhas e acabei de instalar esse aqui é bem tranquilinho você tem que soprar bastante com o soprador térmico acho que ele vai mais rápido e esse aqui deixa eu ver é ficou bem firminho depois eu vou dar mais uma aquecida e aí uma dica ele vem um pouquinho maior e mas não corte porque ele dá acabamento aqui pelo menos na tiger e agora vou colocar o outro lá para vocês verem ok moto youtube espectadores eu não sei se eu filmo se eu vou ver aqui peraí então para tirar essa bagaça aqui é facinho eu tenho que dar uma volta aqui é que eu tô sem espaço aqui então para tirar essa bagaça aqui é facinho é só uma chave alien alienígena tira aqui não sei tirar tudo mostrar pra vocês aí é secador quase que cai aqui é fazer com uma mão só é bem mais difícil eu já teria terminado se fosse com as duas mãos então enquanto vocês vêm aqui posso tá bem tá bem aí tá bem puído já cara esse trem é baratinho encomendei eu paguei fred flintstone reais com frete depois eu ponho o link aqui na descrição então é só tirar aqui aí pegar com a mão esquerda e colocar ele aqui pronto aí é só aquecer desse jeitinho aí olha você vê que está bem tá bem frouxo aí para aquecer eu não vou conseguir ele demora um pouco para aquecer né com o soprador térmico acho que vai mais rápido vamos ver se eu consigo filmar ele vai demorar bastante tá então eu vou é como eu disse demora bastante eu não vou ficar filmando aqui daqui a pouco eu filmo o resultado é o que vocês viram é esse aqui é agora ele tá tá começando até morrer trair bastante então acho que ele demora um pouco para aquecer e eu acho que ele meio que distribui ó agora ele tá começando até morrer trair bastante então acho que ele demora um pouco para aquecer e eu acho que ele meio que distribui ó o aquecimento já tá mais firminho aqui mas vou soprar mais um pouco aqui para garantir é eu não filmei colocando mas é bem tranquilinho aí ele fica aqui ele dá o acabamento entra por dentro aqui e dá o acabamento e agora vou pilotar margaret tático para casa mas ficou o legal e aí não sei questão de durabilidade ou falando mas pode ser muito em conta isso aí achei que é uma excelente compra então acho que depois eu gravo para meu apartamento falando como que é esse troço então então o negócio tá aprovadíssimo você não nota que tem assim fica um cabelésimo mais espesso então você não nota a diferença bem firme e tal resta saber a durabilidade vamos ver se o gian grava pra gente se ele gravou em seguida agora bom dia meu povo tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é gianacato e para quem me conhece meu nome também é gianacato é e eu tô aqui invadindo o canal alheio para mostrar para vocês e falar brevemente da minha experiência com essas belezuras aqui para proteger a manopla das nossas motos então neste belo cartão postal curitibana aqui ó vou mostrar para vocês como é que estão as minhas depois de oito meses de uso dá para notar um pequeno desgaste aqui mas protegeu sem dúvida nenhuma minha manopla então só para resumir como eu falei oito meses de uso já ó ainda eu acho que estão bem legais a aparência dela muito boa fica bem presa na manopla com certeza o luiz já falou vai falar isso aí para vocês no vídeo dele mas eu já testei pelo menos três opções para proteção na manopla corta o carro aí corta aí tá vindo mais um tá vindo mais um corta aí eu já testei aquelas fitas de raquete já testei uma espuminha e já testei esse aqui que você consegue ver todos esses vídeos lá no meu canal se você não conhece o meu canal é o casal 650 então lá vai ter o vídeo também das outras proteções que eu resolvi colocar mas já saliento que esta aqui é a melhor opção das que eu testei e eu não quero me alongar muito porque o espaço de publicidade aqui no canal do luiz sobre duas rodas é extremamente caro e a minha grana da curta então eu vou ficando por aqui agradeço luiz pela oportunidade e ó um grande abraço e falou então é isso moto youtube espectadores até o próximo vídeo o